Qual a diferença? Então, aí quando a gente está falando de e-commerce e marketplace, obviamente trazendo para o nosso mundo, qual a diferença entre mercado livre e mercado shops, tá? Então, o marketplace é o mercado livre, é onde vocês se conectam, é uma plataforma onde você é mediado por uma outra pessoa, então tem uma empresa que modera a sua venda, e as principais diferenças, tá? Eu acho que o destaque principal entre um e outro. Dentro do marketplace, as compras pelos buyers, pelos clientes, elas são feitas de múltiplos vendedores. Então, o cliente vai comprar, um exemplo ali de uma loja de roupa, ele vai comprar uma camiseta, uma calça e um casaco. Ele não vai comprar a camiseta, a calça e o casaco de você, claro, pode ser que aconteça, mas ele tem muitas opções ali dentro de vendedores, então pode ser que ele compre a sua camiseta, o casaco do teu concorrente e a calça de um outro. Então, ele pode ser múltiplo seller, tá? Sim. E dentro da sua loja virtual, que é só conceitualmente, que é o local onde são transacionadas vendas online, para você explorar a sua marca. Então, mais uma vez, eu volto a falar de marca, volto a falar de você fortalecer isso, porque é muito importante. Então, dentro da sua loja, é o local onde você é o único seller, não tem concorrência ali dentro. Então, ou o cara gosta do seu produto, ou ele não vai comprar nada ali. Então, é um excelente termômetro também, diferente do mercado livre. Você não tem um termômetro tão assíduo, se não está vendendo, porque tem outras pessoas com preço melhor, ou se o seu anúncio não está aparecendo no destaque. Enfim, dentro da sua loja, se você conseguiu trazer o cara para a tua loja, e se você não está convertendo, pode levantar um alerta que alguma coisa você não está fazendo corretamente. Ou você não está com o preço correto, ou você não está atingindo o público correto. Enfim, então, é um espaço onde você tem uma maior facilidade para reconhecer o seu terreno, reconhecer aonde vocês precisam atuar. Então, a diferença básica, os dois são para vender online, os dois é para digitalizar, nenhum deles é contra isso, nenhum mercado livre, nem nenhum outro marketplace. A grande diferença é, dentro do marketplace, qualquer um deles, o cliente sempre compra de múltiplos sellers, não cria uma identidade com a marca, e vocês não conseguem ter um termômetro tão forte do que está acontecendo, pensando em como vocês estão posicionados. E dentro da loja virtual, dentro do Mercado Shops, colocando aqui no nosso cenário, vocês conseguem medir exatamente tudo o que está acontecendo, e só vai ter a opção de um único seller para esse comprador. Então, mais uma vez, eu gosto de trazer essa diferença, porque acho que ela é importante, não acho que são canais excludentes, nunca, eles são canais complementares, o Mercado Shops, mais do que compra outra loja virtual, ele vem muito com isso, de ser um canal complementar, por isso que a gente tem a integração, por isso que a gente é totalmente conectado, por isso que a gente usa toda a facilidade do marketplace, que é para a gente conectar e não excluir. Então, eu vou vender no meu site, então eu não vou vender mais no Mercado Livre, não vou vender nos outros concorrentes. Não, não tem absolutamente nada a ver. Mantenha todos os canais. Quanto mais presença... É para somar, não é para diminuir, é para somar. E o legal, mas é fundamental ter essa divisão bem clara, para a estratégia, porque dependendo da sua estratégia, ela é mais aplicada naquela estratégia em si para a marketplace ou aquela estratégia vai rolar melhor se você fizer no ambiente onde você é o único seller. Então, isso está totalmente ligado à escolha da estratégia da ação, do momento. Legal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti